A lama não permite que os moradores de Roça Grande se esqueçam de momentos ruins Foi muito triste, né? Porque as pessoas perdendo tudo, ficando sem nada, muito desesperada Graças a Deus que não houve vítima, né? Muito difícil, muito trabalho pra nós Trabalhamos demais pra poder limpar Sabará sofreu com as fortes chuvas que atingiram o estado no começo deste ano O Santuário Santo Antônio de Roça Grande teve que ser fechado Em 97 teve enchete, nós perdemos a ponte, mas agora foi pior A água chegou a 3 metros de altura Então não teve nem jeito de tirar as coisas de casa, perdeu tudo Desde 1998, a paróquia em Roça Grande foi elevada a Santuário Arquidiocesano Para a reabertura, Dom Giovanni celebrou com a comunidade Esta igreja é muito significativa, não só para os moradores da cidade de Sabará Mas para toda a Arquidiocese de Belo Horizonte e as cidades vizinhas à cidade de Sabará Aqui é um verdadeiro centro de espiritualidade Reabrir o Santuário significa, sobretudo, retomar a marcha da esperança a favor da vida Religiosos e leigos seguiram em procissão e foram convidados a uma reflexão Tudo o que ocorreu, as tragédias naturais ocorridas em Minas Elas se transformam para nós num convite para que nós olhemos com mais atenção as nossas cidades Possamos estabelecer um relacionamento sadio com a natureza, cuidando da casa comum É bem verdade que as tragédias naturais ocorrem naturalmente Mas existem também muitas intervenções humanas que podem acelerar um processo Ou provocar tragédias e catástrofes Nós também sabemos disso Legenda por João